O Wesley domina, foi travado na hora H, o rebote volta do Fernandes, arrisca de fora da área e bate pra fora, está autorizada a cobrança, atenção Wesley, olha o lançamento pra Gabriel Tota, dominou, invadiu a grandeara, bateu, Matheus faz um milagre no maião, bate do curtinho, lançamento do Danilo, toque de cabeça do Otávio, vai pra fora, vem Palmeiras, Vanderlã invadiu a grandeara, fez o cruzamento rasteiro, corta do Fernandes, o rebote ainda é do Verdão, Vanderlã mais atrás, o chute do Vicalho, ela foi... GOOOOOOOL! 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 É do Verdão! Quem vem pra cobrança é o Wesley, na perna direita, o toque de cabeça, perigoso na trave, ela volta, Cauã, não vale, não vale o gol de Cauã, impedimento marcado pra reclamação geral do estádio José Maria de Campos Maia, dos jogadores do Mirassol e da comissão técnica. Gabriel Silva na cobrança, ele entrega curtinha, e ande fora da área, ela passa a esquerda do gol com defesa do goleiro Kaique, se inflama a torcida do Palmeiras, o Mirassol está no ataque, Danilo, o levantamento vai direto, o goleiro tira de manchete! Mirassol tenta o título inédito, tá cada vez mais difícil, olha o rebote, Danilo, pra fora! Nove escanteios, pro time do Mirassol até agora, olha o Danilo na cobrança, sobe lá no alto, corta a zaga, o rebote e volta, do Fernandes de canhota, manda pra fora! E faz um jogo equilibrado com o Palmeiras. Olha o Frank, no chute, Tota na cara do gol, bateu, mas não vale! Gabriel Tota em impedimento, não vale, mais um gol anulado do Mirassol. Corta, corta a Ian, ela volta, pro Mirassol, drible do Frank, chute de fora da área, Matheus bate roupa e pega na... Olha o lançamento, lá vem Palmeiras, Hendrik, tocou pra trás, o goleiro solta, tira Guilherme!